Quem tem um amigo tem tudo Se o poço devorar ele busca no fundo É tão dez que junto, todo estresse e miúdo É um ponto pra escorar quando foi absurdo Quem tem um amigo tem tudo Se a bala come, mano, ele se põe de escudo Pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo É um ombro pra chorar depois do fim do mundo Semana igual Gil e Caetano Nesse mundo louco é pra poucos Tanto sufoco, insano encontrei Voltar pra esse plano e vamos estar voltando É tipo rococó barroco em que aleijadinho era rei É presente dos deuses Vimos quantas vezes Como em catequeses logo perguntei Pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora? Agora um dia lhe visitarei Ser mano igual Gil e Caetano Nesse mundo louco é pra poucos Tanto sufoco, insano encontrei Voltar pra esse plano e vamos estar voltando É tipo rococó barroco em que aleijadinho era rei É presente dos deuses Vimos tantas vezes Como em catequeses logo perguntei Pra Oxalá e pra Nossa Senhora Em que altura você mora? Agora um dia lhe visitarei Tantas idas e vindas Cantam histórias lindas Samba que toca ainda Camba desde cabina Classe Aruanda brinda Plantas, água e moringa Sabe um bamba no fim da Campa no colo da dinda E volta como o sol Cheio de luz e inspiração Rompendo a escuridão Quem divide o que tem É que vive pra sempre E a gente humildemente Lembra num milhão Assim ó Quem tem um amigo tem tudo Se eu posso devorar Ele busca no fundo É tão dez que junto Todo stress é minuto É um ponto pra explorar Quando eu for absurdo Quem tem um amigo tem tudo Se abala, come, manda Ele se põe de escudo Procuro que vier Mesmo a qualquer segundo Um homem pra explorar Depois do fim do mundo O amigo é um mago do meio Abraço É mega vago, abrigo em laço Oásis nas piores fases Quando o som no chão é as bases Quando tudo vai pro espaço É isso O amigo é um mago do meio Abraço É mega vago, abrigo em laço Oásis nas piores fases Quando o som no chão é as bases Quando tudo vai pro espaço Quem tem um amigo tem tudo Quem tem um amigo tem tudo Quem tem um amigo tem tudo Valeu amigo É a terceira vez Quem tem um amigo tem tudo Valeu professor Zeca Pagodinho Amigo na praça é melhor que o dinheiro do bolso Quem tem um amigo tem tudo 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 Se o bolso tem a morar ele busca no fundo É tão baixo que junto todos traz o medo É um ponto pra escorar quando for absurdo Quem tem um amigo tem tudo Quem tem um amigo tem tudo Quem tem um amigo tem tudo Se a bala come mano ele se põe de escudo Pronto um pouquinho e é mesmo a qualquer segundo É um ombro pra chorar depois do fim do mundo Pronto um pouquinho e é mesmo a mesma Pronto um amigo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma